Fatores ambientais e medidas de proteção individual para o trabalhador rural Fatores climáticos e topográficos Os fatores climáticos são a chuva, o sol, o vento E o que é a topografia? A topografia vai ser o relevo daquele terreno Se o terreno é esburacado, se o terreno é íngreme Se existem grandes subidas, grandes altos O tipo de floresta daquele terreno, o tipo de vegetação Tudo isso está também na topografia Ele diz aqui que os empregados têm que tomar precauções E até mesmo interromper as atividades quando comprometer a sua segurança Por exemplo, quando está chovendo e tem muitos relâmpagos fortes E os trabalhadores estão ao ar livre Então é necessário que o trabalhador venha a interromper naquele momento Aquela atividade para resguardar os trabalhadores de risco de acidente Esforço físico repetitivo e exaustivo deve ser evitado também E o empregador deve dar condições de proteção Através do CSTR Que a gente viu que é o Serviço Especializado de Segurança do Trabalho Rural São aqueles profissionais da segurança que vão estar acompanhando Implementando as medidas de segurança para a saúde e a integridade física do trabalhador Medidas de proteção pessoal É obrigatório o fornecimento gratuito de EPIs aos trabalhadores Sempre que as medidas de proteção coletiva forem comprovadas e tecnicamente inviáveis Quando não oferecerem completa proteção contra os riscos decorrentes do trabalho Ou enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas Para atender situações de emergência A gente sabe que os EPIs Que são os equipamentos de proteção individual Eles são usados no ambiente do trabalho Para resguardar, como muitas vezes eu tenho falado aqui A saúde e integridade física do trabalhador Mas depois dos EPIs Quando é que eles devem ser usados? Primeiro, quando o equipamento de proteção coletiva não conseguir Minimizar ou eliminar o agente nocivo no ambiente de trabalho Seja o calor, seja a poeira, seja o ruído e assim por diante Ou quando esses EPIs estiverem sendo implantados A empresa está iniciando, os EPIs não foram todos implantados ainda Ou foi tirado um EPI defeituoso e está sendo implantado o outro O EPI deve ser usado E eles devem ser fornecidos pelo empregador De forma gratuita e em perfeito estado Devem ser adequados aos riscos Ou seja, se trabalham no material Se trabalham no equipamento de serra Eu tenho que ter o protetor facial Eu tenho que ter o equipamento de proteção individual O EPI para proteger os ouvidos Que é o protetor auricular Ou o abafador tipo concha Se eu trabalho com água Devo ter uma bota que venha isolar Meus membros inferiores Do contato com a água e assim por diante Dependendo do tipo de Atividade que o colaborador estiver exercendo Temos aqui um colaborador Com respirador descartável Aqui com gorro Para proteger contra os raios solares É luvas Bota O empregador deve exigir Que os trabalhadores utilizem os EPIs E cabe ao CSTR orientar o empregado Sobre o seu uso Ou seja Se é responsabilidade Obrigatoriedade do empregador Oferecer ao empregado Um EPI Gratuitamente E de bom estado É também responsabilidade do empregado Utilizar esses EPIs E o profissional De segurança do trabalho Representando o empregador Vai não somente exigir Mas como treinar E orientar o trabalhador No uso desse equipamento O empregador rural É equiparado De acordo com as necessidades De cada atividade Devem fornecer aos trabalhadores Os equipamentos de proteção individual Cabe ao trabalhador usar Como já falei E o Ministério do Trabalho E o emprego Poderá determinar O uso de outros equipamentos De proteção individual Quando julgar necessário Ou seja Além dos EPIs Já Colocar Na NR Se o Ministério do Trabalho Entender Que seja necessário Um EPI mais eficiente Mais eficaz Para proteger o trabalhador Do risco de acidente Ele pode indicar Ele pode Impor Ao empregador Para fornecer E obrigar o empregado A usar aquele EPI Tem um resumo aqui Os fatores climáticos Desfavoráveis Para a execução do trabalho Influenciam na execução da atividade Interior principalmente Comprometendo a segurança do trabalhador E isso a gente já viu E deve ser visto Pelo profissional de segurança do trabalho Por isso o empregador Juntamente com o SESTR Deve planejar A execução das atividades De tal maneira Que exija Maior esforço físico Quando possível Ser desenvolvido No período da manhã Ou seja Quando uma atividade Exige um grande esforço físico Deve ser programada Pelo empregador rural Juntamente com a segurança do trabalho Trabalho pela manhã Por quê? Porque o sol é mais frio Existe menos fadiga Menos demanda De esforço físico Ao trabalhador E não vai desgastá-lo De forma que ele possa Se tornar Inapto Para o trabalho E vem também A questão das Condições topográficas Se o terreno É acidentado Ou não Daquilo que a gente já falou Já Ao longo desta aula Deve ser um grande esforço físico Um grande esforço físico E aí